É o medo ou ódio, ou medo com ódio, dos transexuais. Então, uma versão mais razoável, palatável, é a pessoa que tem nojo ou tem desprezo a uma pessoa que é transexual. Um homem que se identifica com o gênero feminino e faz ou não um certo grau de transição, ou começa a se vestir com mulher, o que leva até a um problema da estereotipia que isso pressupõe, e que as pessoas então podem olhar com desprezo, com nojo ou com medo. Isso seria uma transfobia num sentido mais razoável do termo. E existe a versão enlouquecida, na qual, por exemplo, acho que tu é que me contou esse exemplo, e tu pode entrar em detalhes, da mulher lésbica que é acusada de transfóbica porque ela se recusa a ter relações sexuais com uma mulher trans, ou seja, um homem que eventualmente ainda tem pênis e que se apaixona ou tem interesse sexual por uma mulher lésbica. E essa lésbica então se recusa a transar com essa mulher, que por acaso tem pênis, ela seria acusada, uma versão bem delirante, claro, de transfóbica. Primeiro, antes de falar em transfobia, vamos falar o que é trans, né? Eu acho que é bom dar um passado histórico. Eu gosto de muito visitar a história para entender o que é o trans, né? O movimento woke, politicamente correto, tem a expressão não binária. Beleza, eu gosto da definição. É uma pessoa que não é, o homem é transexual e a mulher é transexual. Mas também não é o gay nem a lésbica, né? Por quê? Porque o homossexual, em geral, ele tem características masculinas e mesmo que ele tenha aquela posição do homossexual como... Ah, aquele homossexual que a gente conheceu típico no Brasil, assim, que é mais... Que existe no mundo inteiro, né? Que é aquela coisa que ele tem trejeitos, né? Tem expressões, né? Ele também não se caracteriza como trans. Ele nada tem de trans. O corpo dele é basicamente o corpo de um homem. Ele não procura mudar a masculinidade do seu corpo nem do seu comportamento. E aí você tinha, muito antigamente, você tinha um eunuco. O eunuco existia em várias sociedades, né? E ele era visto como um não binário pelas sociedades. Ele exercia vários papéis, né? Vários papéis, inclusive papéis muito grandes. Às vezes, o cara, o rei lá tinha um eunuco como pessoa de confiança, porque ele sabia que o cara, não tendo um homem, sendo castrado, né? Retirando os testículos, ele não teria os problemas de um homem, as ambições de um homem, a vocação para a traição de um homem. Ele confiava no eunuco. O eunuco também era muito usado em representações, em peças teatrais, como o espetáculo, como em Bizâncio, por exemplo, era muito comum a presença de eunucos na arte, na arte de representação, na arte teatral. No carnaval, né? O carnaval de Bizâncio era muito famoso pelos eunucos. Os eunucos se destacavam naquele momento. No Brasil, você tem realmente alguns casos, são relatados históricos, mas não havia uma perseguição a isso, no século XIX, por exemplo. Você tem alguns casos que eram vistos mais como um elemento folclore, porque era tão inexpressivo numericamente. Ah, não, curiosidade, uma curiosidade geral. E essas pessoas eram deixadas de viver normalmente, não tinha grandes problemas, né? Aqui em Salvador nós tínhamos o caso de Yaya Malequinhas, que era chamado assim, foi um apelido que o povo deu. Não vai aqui nada, nenhuma conotação transfóbica. Eu só estou repetindo o nome que foi dado. Mas que era uma pessoa muito respeitada. Geralmente pela sociedade. Ah, as pessoas se riam e tal, aquela coisa, mas era mais uma curiosidade do que qualquer outra coisa. No Rio de Janeiro também, o fenômeno dos relatados, século XIX. E isso vem vindo. E praticamente no início do século XX, tem muito pouca expressão. A partir dos anos 1950, chega uma matriz francesa, que agora me escapou o nome, nos Estados Unidos, que era realmente trans. Era um travesti, mas um travesti já com essa característica de, né? Quer dizer, ainda tinha pênis, mas um todo, todo, o corpo modificado já, para um corpo mais feminino, um corpo mais marcadamente feminino, com seios e tal, que já na época tinha alguma tecnologia para isso, com supressão de testosterona e tal. E aí vai surgir realmente, no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro quer ser vanguarda, é no Rio de Janeiro que surge o fenômeno do chamado travesti brasileiro, que é um fenômeno que vai guerra à Europa, inclusive, né? E que vai ser muito popular no Brasil. Vai ser muito popular, principalmente, e vai estar associado, aí sim, realmente a uma associação transfóbica, ao campo da prostituição, porque nada obriga alguém a pertencer à prostituição. E aí eles vão dizer, com uma certa razão, de que só sobrava aquele campo para eles exercer, porque eles não eram aceitos numa empresa normal, num emprego normal, né? As pessoas realmente não tinham essa aceitação no Brasil, até há alguns anos, da pessoa do travesti, que era mais preciso para o travesti, vamos ser claro, né? Claro que a gente tem aí o fenômeno do hermafroditismo, mas é um fenômeno bastante raro, numericamente, continua raro, e que geralmente é vivido na privacidade, não é uma coisa que você exponha muito, né? A pessoa procura até, se possível, esconder essa questão do hermafroditismo, que é o termo até que você vai explicar, que não se usa mais, né? Que é um problema de certos indivíduos que já nascem, assim, com esse problema de uma não diferenciação sexual entre o masculino e o feminino muito clara. Bom, o travesti vai fazer um sucesso, por exemplo, no Brasil e na Europa, porque os homens aí, você pode explicar, como psicanalista, tem muito homem que tinha aquela, ah, eu quero transar com alguém que tenha essa imagem feminina, mas que tenha pênis, e a gente sabe, já li livros escritos por travestis, de que na relação sexual mesmo, ele geralmente, o próprio homem, o machão, aquele heterossexual, quer ser passivo também na relação, né? Ele quer exercer o papel passivo. É uma fantasia, um fetichezinho do pessoal aí mesmo. A meu ver, muito estranho, mas não é minha fraia, mas tudo bem, eu compreendo que muita gente tem, você vai explicar aí por que as pessoas têm isso aí. Aí surge todo o problema do movimento politicamente correto, o movimento woke, e aí vai se inventar esse termo transfobia. Aí que se cria a ideia da transfobia. Existia a fobia, existia a fobia, não diria, de nojo, aversão ao travesti, a quem não tinha o papel masculino, feminino marcado no Brasil? Sim, existia. E era forte. Inclusive da comunidade homossexual. Bom, tem homossexual que não gosta nem daquele do cara mais, tipo, Clodovil, assim, tipo, mais, né? Um tipo mais, é, que faz trejeitos, tá? E Clodovil até era um cara de direita, né? Foi deputado, né? E, mas esse sujeito é muito respeitado, né? E houve até a Rogéria, né? Que foi aquele caso do, foi bastante respeitado. Então, de um modo geral, a sociedade brasileira, embora existisse essa transfobia, antes do nome transfobia ser colocado, a sociedade brasileira teve Rogério e teve Roberta Close. Roberta Close foi um caso, né? Típico, né? De trans, né? E que foi extremamente popular. Que tinha programa de TV, que era mais cultuada do que mal vista. A Roberta Close, até que depois casou com o suíço, lá parece que foi pra suíço, alguma coisa dela. Bom, mas o fato é que passa a haver uma apropriação política de grupos de extrema esquerda do fenômeno do não binário. A partir de uma coisa de 10 anos pra cá, violentíssima, e que nos acusa a todos nós de transfobia. E não só de transfobia, mas de uma coisa assim, ah, vocês matam, vocês não é aquela coisa. Claro, existe, por exemplo, se você pegar o travesti que exercia a prostituição, você vai ver muitos casos de os que foram mortos, foram espancados, aquela coisa. Mas isso acontece com a prostituta mulher que faz ponto na rua também. Porque é muito perigoso. sempre tem maluco pra tudo. E claro, você vai dar chance pro maluco de, ah, entra no meu carro aqui e vamos pra onde eu tô dirigindo. Lógico que você vai ter uma exposição maior à violência. É natural isso. Mas isso ocorre com a prostituta também, e sobre a qual também preza um estigma indevido. Aí eu acho que contra a prostituição existe um estigma muito maior do que contra o problema de você ser um não binário. e inclusive tinha um fenômeno, quando isso era uma discussão, eu participei de debates com um grupo lésbico aqui em Salvador, minha amiga, inclusive, que era presidente do outro grupo, a gente contou, a gente tinha casos, eles conheciam bastante travestis e tudo, de travestis que que exerciam até a prostituição, mas que tinham mulher e filhos, eram heterossexuais na vida privada. Na sua opção privada eram heterossexuais, que também não tem nada de errado com isso. O que eu quero dizer é que não tem nada de errado com isso. A grande maioria das pessoas, no Brasil, pelo menos, não é fóbico, no sentido de ter uma aversão completa, de ter... Claro, há uma estranheza. Bom, vou dizer que não exista. Isso aí, o diferente sempre é diferente. O diferente, quanto mais raro, mais diferente, ele é o diferente. Existe uma questão de como você absorve a figura do diferente. Bom, agora o que acontece? É que existe uma radicalização, e essa radicalização leva a uma postura extremamente ofensiva, de um ponto de ter visto em discussões de grupos, de grupos de lésbica, de dizer, ah, mas você não vai transar com ela, você não vai transar com ela, com aquela mulher, que tem que chamar de mulher, agora tem que chamar de... de identidade de gênero, só porque tem um pênis, isso é transfobia. Isso é não querer transar com uma pessoa, qualquer pessoa, podia ser outra mulher também, no caso da lésbica. Tem essa questão do banheiro também, horrível, que se criou essa militância, que se impor que se use o banheiro feminino. Não dá pra aceitar isso aí, lógico que não dá pra aceitar. Tá, tudo bem, há uma quantidade grande, há um problema, há ambientes que precisam... Beleza, vamos criar um terceiro banheiro aqui e tal, pra quem não é binário, tá? Mas usar o banheiro feminino é uma agressão às mulheres, assim como é a agressão às mulheres também, você pega um time de vôlei e botar alguém lá com uma constituição física masculina, ou uma corrida e coisa, porque nós sabemos, as Olimpíadas medem isso, o desempenho das mulheres em média, numa corrida de 100 metros, em questões que exigem força, em atividades que exigem, ele vai ser menor numericamente, como resultado, do que o homem, pela constituição física, que é uma coisa natural, é uma coisa biológica. E agora a última loucura, a última loucura ou outra, a última loucura, a última loucura da extrema esquerda, é querer suprimir os hormônios na puberdade para que as pessoas se definam lá na frente, decidam se elas vão ser homem ou mulher ou trans, seja logo o que for. Isso é uma loucura. Ou as mudanças de sexo na infância já, ah, não, mas ele está mostrando comportamentos aqui, parece que ele quer ser trans, quer ser mulher, vamos tirar logo isso aqui para deixar ele livre. E pessoas que se arrependeram depois disso também já existem histórias. Enfim, a coisa, a partir do momento que a extrema esquerda passa a comandar e se apropriar disso, se apropriar de uma situação que não tinha uma conotação política, até que eu lembro, há 20, 30 anos atrás, isso não tinha conotação política nenhuma. Que passa a usar isso como um elemento de guerrilha para destruir o que eles odeiam, destruir a sociedade, destruir o capitalismo, o ocidente, lá todas as coisas que eles dizem odiar e que de fato odeiam, ressentimentos criados e inventados por ele, até como um fenômeno psicológico que a gente já discutiu aqui, então eles passam a usar esse termo transfobia. Não estou negando que haja transfobia como se fosse natural da sociedade, um estranhamento histórico. Não. Mas na história era bem mais tranquilo essa convivência do que é hoje com essa apropriação. Ah, sim, faltou um outro detalhe que a gente discutiu com o Jerônimo, a questão de que nós temos muito no Brasil e na história universal, homens que numa festa ou alguma coisa se vestem de mulher. Isso já deu problema em festas, o pessoal militante não está aceitando que seria uma apropriação cultural. Nós temos aqui em Salvador o grupo do bloco Muciranas, que envolve milhares de participantes que são homens heterossexuais, normais, que têm comportamento bastante masculino ou homossexuais também, mas que têm o comportamento masculino, mas que no carnaval naquele dia se vestem de mulher e procuram imitar e aquela coisa toda, no sentido de brincadeira, uma coisa saudável, não tem problema nenhum com isso. mas que agora estão sendo acusados de apropriação cultural, o que é um absurdo, um completo absurdo. Eu tenho certeza que um travesti de 20 anos atrás, um trans de 20 anos atrás, acharia muito engraçado, gostaria, admiraria muito os homens que fazem isso na base da brincadeira e tudo, até para tirar o estigma, é muito bom. Então, transfobia é um termo de guerra, para combater alguma coisa, para xingar também, e ele envolve esses vários fenômenos que tu descreveste, que seria a transexualidade, a intersexualidade, que é o caso do hermafrodito ou da pessoa que tem alguma ambiguidade no sexo biológico, que pode, então, ter repercussão também na sua identidade, o assexual, o não binário, e a transição, ela não necessariamente é de uma mulher se transformar em homem ou de um homem se transformar em mulher, ele pode também ficar meio que no meio termo, um caso, e isso é muito comum com as mulheres, então, tem uma epidemia de mulheres tirando os seios e só, não faz nem tratamento hormonal nem nada, mas ela tira os seios e adota um visual andrógeno, eventualmente, pode gostar de sexo ou não, não é uma questão, assim, muito central, a orientação sexual não tem uma relação forte com a transexualidade e com a transfobia, e mesmo o interesse sexual, propriamente dito, em alguma coisa parecida com o sexo normal ou comum ou, sei lá, tradicional ou biológico, também não é uma coisa central, mas a negação das identidades e aí, digamos, na cultura americana, a cultura americana dos Estados Unidos, a ideia dos peitos está muito ligada à ideia de feminilidade deles, né, então, não é tão surpreendente que o ataque dessas pessoas seja aos próprios seios, né, Então, é muito comum, então, a mulher que se considera não binária, né, eu não me identifico com o gênero, nunca houve uma ela, aquela questão dos pronomes, né, pronome neutro, pronome positivo, é um caso recente, eu até dei uma pesquisada enquanto tu falava, é a do Elliot Page, que era Ellen Page, eu acho, antes, né, e que é uma atriz que deve estar na faixa dos 30 anos e que não se identifica mais como ela, não sei se se identifica como ele, o que ela fez até onde eu sei foi só retirar os seios, né, usar um cabelo mais curto, né, mas que mulheres também usam, a ideia principal nesses casos, que é o mais comum, é da transição para o neutro, então, é uma neutralização daquilo que é considerado como excessivamente marcado daquele sexo, né, daquele gênero, na verdade, né. Vai para a androginia, aí é a androginia, né. É, meio que, evitando de fazer uma tomada muito forte de uma posição, então, tem toda a questão que é muito problemática de se tornar crime tu chamar, teve um caso recente de um canadense que foi preso porque chamou a filha que transicionou para fazer transição sexual para homem, né, chamou ela de ela, né, e teria sido preso por isso, porque ele já tinha sido advertido de que não e, de fato, há algum sentido nisso? Há algum sentido, ou seja, se o cara realmente não se identifica como mulher e para ele é um sofrimento ser identificado como mulher e tu insistir dizer, não, mas tu não sabe o que está fazendo, não tem idade para isso, não vou te chamar de... Tem problema nisso, realmente se está aumentando o sofrimento dessa pessoa, mas, ao mesmo tempo, ele é um pai que acha que houve um equívoco aí, que é muito cedo aqui, em parte se diz, vamos fazer, então, a suspensão, né, até chegar a uma idade que possa tomar a decisão sobre se tu é homem ou mulher, vamos dar uma castração química reversível em todos os jovens, em todos os meninos e todas as meninas para que não entrem na puberdade que corre cedo, né, tem ocorrido lá pelos 10 anos em meninas e meninos, não aos 15 anos mais como se relatava há 100 anos, então é muito grave, isso tem consequências, claro que a cirurgia de extirpar genitais ou extirpar as mamas é muito mais grave, muito mais mutilante e tem muito caso de detransição, o sujeito que começou a transição e meio que se arrependeu, né, aí tem o fenômeno também cultural, a histeria coletiva de que toda menina de repente é trans, né, o homem sempre viu as mulheres, até com um certo exagero, com muito mais suscetíveis de abraços e carinhos umas com as outras e é muito comum as meninas acharem que são lésbicas, né, ai amiga, eu te amo, tu é a pessoa que eu mais amo na vida, aquelas festas de 15 anos moderna, né, em que lá pra Santos não é raro uma menina declarar amor incondicional a outra menina e dois anos depois elas estão brigadas, inclusive, não é incomum isso, né, eu tive uma enteada que achava que era lésbica, né, eu até fui direto, né, então quer dizer que a gente joga no mesmo time é outra combinação, né, ela ficou na verdade encambulada, eu fui, digamos assim, bastante invasivo na minha pergunta, mas é uma característica minha, né, e logo depois, assim, questão de seis meses depois, ela estava com um namorado, né, então até brinquei com a mãe dela, que era minha namorada na época, é, vai ver, ela foi encarar a coisa como ela realmente é e viu que não era a praia dela, né, uma coisa é beijos e abraços e sentimentos de afeto, de carinho, outra coisa é o sexo concretamente, tendo, botando, como é que é, dando a cara à tapa, ou, enfim, colocando a cara no genital do outro, essa é uma questão que muitos, inclusive, então, tem uma outra reação que não foi a dessa minha enteada, que é de, então eu não tenho sexo nenhum, né, que é esse problema que tecnicamente estaria mais ligado ao tal do não binário, né, mas entra também na transfobia, ou seja, as pessoas que acham o caso da, do Elliot, agora, do Elliot Page, né, uma coisa ridícula, uma coisa trágica, será que nós somos transfóbicos, ou a gente se preocupa com uma condição que realmente é uma ponte de nenhum lugar para lugar nenhum, né, essa nossa cobrança de que a pessoa tem uma posição, isso também seria transfobia, eu penso que sim, né, a patologia, tornar isso uma questão patológica, né, dizer que isso é uma doença, por um lado justifica que o SUS faça o tratamento, por outro lado mostra uma certa intolerância, eu não tenho uma resposta de dizer que esses casos são todos errados, que é tudo histeria, não, alguns casos é realmente um problema em que a pessoa realmente não se identifica com o seu gênero, e isso sempre existiu, tu como historiador, tu sabe que esse fenômeno atravessa várias culturas, a diferença é que geralmente sociedades tradicionais dão um papel bem específico para o sujeito que não se encaixa como homem ou mulher, enfim, no final das contas é até mais complicado, ou tu te encaixa como homem, ou tu te encaixa como mulher, ou tu te encaixa como essa outra figura aqui que é bem específica, nos países, por exemplo, como o Irã, né, o cara, não se aceita que o cara seja homossexual, o cara homossexual, ele é, ou tu vai ser condenado à morte ou alguma coisa parecida por um crime, ou tu vai ser identificado como um doente e terá de fazer a transição, então tu gosta de homem e tu também é homem, a gente vai ter que te transformar em uma mulher, né, tu gosta de mulher e tu também é mulher, vamos ter que te transformar num homem, e claro que muitas vezes não tem nada a ver com isso, então essa intolerância, essa rigidez em relação aos papéis, às identidades, às orientações sexuais, ela, de certa maneira, tá numa ideia geral de heteronormatividade, que não é só em relação à sexualidade, à orientação sexual, mas também às identidades sexuais, que podem ser muito, muito rígidas, de fato, então, numa sociedade como a iraniana, a identidade masculina é bem estreita, é isso aqui, a identidade feminina é bem estreita, é isso aqui, e tudo que sair disso, desses dois, vai ser, ó, então sobrou esse outro, essa terceira opção, mas não existe uma quarta, ou um não binário, ou um transexual, que pode, ah, eu sou transexual, mas eu não vou transicionar, isso seria considerado como uma malandragem, como uma enrolação, há muito fundamento, me parece, na discussão da transexualidade, mas isso foi inflado de tal maneira que criou novos problemas, isso é normal, é assim que as sociedades funcionam, e isso talvez seja uma peculiaridade da nossa cultura ocidental, que se caracteriza por essa ampla flexibilidade de identidades que tu pode assumir, então o problema do LGBTQIA+, que é uma sucessão infindável de características, é um pouco uma consequência desse movimento, desse momento de um movimento de afirmação de diversidade de identidades, não tem nada contra isso, mas isso também tem um caráter de guerra, de combate, de perseguição e de induzimento de histerias coletivas, ou seja, um exemplo que eu gosto muito, uma intelectual brilhante e feminista, que agora é cancelada como machista, que é a Camille Paglia, ela disse, olha, eu também tenho as minhas, tinha as minhas questões de transexual na adolescência e até mesmo na idade adulta, se eu tivesse agora 15 anos, eu estaria provavelmente enlouquecida e provavelmente faria mutilações no meu corpo, das quais eu provavelmente iria me arrepender, ou pior, me arrependendo, teria até dificuldade de poder falar que tinha me arrependido, porque há toda uma cultura em volta que reforça esse tipo de fenômeno, então, se fala que a sociedade machista impõe padrões estéticos para a mulher que levam as mulheres a anorexia nervosa, se diz que a sociedade, não se diz muito, mas vamos brincar que o pessoal fosse assim, mais simétrico, que a sociedade machista impõe papéis para o homem que impedem ele de chorar, de procurar o médico, ou leva, por exemplo, o paralelo da anorexia nervosa nos homens seria a vigorexia, o cara que vai colocar substâncias nos braços para que eles cresçam, ou vai usar hormônios que na prática vão produzir uma espécie de castração química, uma série de coisas muito destrutivas também, que as identidades masculina e feminina podem impor aos sujeitos, ok, a gente já identificou isso, há um momento agora de reconhecer que o movimento de libertação, toda a briga de acusar todo mundo de transfóbico, cria também esse outro tipo de distúrbio que é uma distúrbio de disforia de gênero induzido por uma cultura que promove isso, tem toda aquela discussão, ah, não é a cultura que vai transformar um menino em um gay, toda aquela questão de que haveria uma histeria bolsonarista ou machista ou sei lá o que, que seria na verdade homofóbica, e que diz a bobagem de que alguém seria transformado em gay por ser exposto a certa cultura, olha, não é tão absurdo, e o fenômeno da explosão demográfica, demográfica não, epidemiológica dos casos de disforia de gênero, com toda essa complexidade que não é só o cara que quer transicionar, é o cara que quer ficar em lugar nenhum, o neutro, vamos dizer assim, isso ou indica que era um problema gigantesco antes e agora está tendo expressão, ou indica que é um problema que sempre existiu e que a nossa tentativa de resolver colocou ele numa situação ainda mais destrutiva, que as pessoas se suicidavam há 20, 30 anos por conta disso, eu acho que a gente não vai discordar, realmente as pessoas que não se encaixavam eram oprimidas e se matavam muitas vezes, ou se colocavam em situação de extremo risco, como a questão da prostituição, como é que eu posso ser reconhecido como homossexual, eventualmente eu vou ter então que me fantasiar de homossexual, como é que eu vou encontrar os parceiros, tem toda uma loucura que a sociedade de antigamente, de 1950, era muito estreita o que fazer e muita gente se matava, se discute até que o próprio, aquele filósofo francês ou sociólogo, o Foucault, ele tem todas aquelas maluquices dele que ele sofreu muito na juventude com a sua homossexualidade, depois ele vai ser um estudioso do assunto, brilhante a propósito, eu não acho que ele seja incompreensível muito pelo contrário, mas a solução que se deu gerou novos problemas, problemas graves, talvez problemas tão graves ou mais graves, e aí a discussão disso também é acusada de transfóbico, mas aí aquela outra questão que já comentamos em outros momentos da, 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 de se impedir a discussão, né, de se cancelar os debatedores e a questão do tabu, não se pode falar nem mas, mas o mas é um grande tabu, qualquer coisa que seja apresentada, por mais maluca que seja, ela tem que ser bem recebida, e aí houve aquela pegadinha acadêmica que é o Sokal e Brickmont multiplicado por mil, porque foi em revistas com avaliação pelos pares, da Grievance Studios, né, que a gente chamaria de estudos da, como é que se diz, do ressentimento, né, em que eles publicaram vários textos falsos defendendo as coisas mais absurdas e extremamente preconceituosas, né, e que foram aceitas como, ó, isso aqui mostra toda uma ideia de libertação das mulheres ou dos homens ou dos homossexuais ou dos trans, né, e na verdade era uma pegadinha para mostrar o quanto ficou impossível fazer qualquer crítica, por quê? Porque vai ser chamado de transfobia ou em versões mais atenuadas de homofobia, etc. Nós já vamos para o resumo, eu só queria dizer por último, falar para algum trans, algum não binário que esteja nos ouvindo, que eu pense bem para não servir a um projeto de poder, a não ser usado por um projeto de poder, que a esse sim valeu para mim, porque o histórico das sociedades, do socialismo realmente existente, do projeto marxista implantado, ele não tem lugar para ninguém que seja não binário, né, essa história, esse espaço que havia, que há, inclusive na sociedade brasileira, que sempre houve em sociedades ocidentais, ele não existe esse espaço quando essa turma chegar ao poder. Então, vamos para o resumo, então, eu repito aqui, pode ligar teu microfone, tentar resumir e só ficar no fenômeno mesmo. transfobia. Transfobia é o medo ou nojo, né, ou ódio ao transexual, esse é o termo mais, é a caracterização mais direta possível, mas, na prática, ele também se refere, por exemplo, à questão dos não binários, dos intersexuais, né, hoje em dia existe aquela expressão comprida, né, que é LGBTQIA+, né, se tentou colocar ali todo o caminhão de identidades variáveis, e o paradoxo é que, como elas são variáveis, a afirmação de cada uma delas leva a um alfabeto inteiro nessa questão, né, mas, de modo geral, a transfobia tem como ideia básica e bem razoável o problema da disforia de gênero, né, que é a pessoa que tem o sexo biológico, digamos, masculino, mas se identifica como gênero feminino, pode até se identificar como lésbica, né, e aí nós temos vários problemas, como, aí uma versão bem mais discutível, se faz sentido ou não, eu penso que não faz, de se acusar uma lésbica que se recusa a transar com uma outra mulher trans, né, acusar ela de transfobia, uma mulher trans que eventualmente tem pênis ainda e que pretende manter o pênis e isso é, precisa ser respeitado, mas aí, uma mulher lésbica que não quer transar com uma mulher trans que ainda tem pênis ou que pretende continuar tendo pênis e que o pênis faz uma parte importante da forma dela expressar essa sexualidade, ela é transfóbica? Penso que não. E a versão, assim, mais vulgar, isso foi assim, chamou a atenção, também é acusado, um homem que não quer ficar com uma mulher trans, que seja uma mulher trans heterossexual, ele também é, obviamente, criticado como transfóbico, mas o caso da lésbica, eu acho que ele explicita mais o paradoxal que é nisso. Trans é um fenômeno histórico, universal, presente em todas as culturas, e que o Brasil lidava com algum preconceito, sim, mas com uma certa tranquilidade, a gente teve exemplos aqui, Rogéria, Roberta Close e tantos outros, que a coisa foi bastante tranquila, a convivência do brasileiro com isso, mas que foi apropriado pela extrema esquerda, a partir dos 10 anos para cá, a extrema esquerda apropriou isso como uma tática para combater a sociedade como um todo, para combater o sistema como um todo, dentro de um projeto de poder.